Olá pessoal, eu sou o Leandro Santos, CEO do Instituto Trader Profissional e Trader Profissional no Mercado Forex, focado no Forex hoje e também em Bolsa de Valores e Mercado Futuro, focado no Miniíndice. Seja bem-vindo ao curso gratuito de Bolsa de Valores, Forex e Miniíndice. Estratégias serão reveladas, assim como filosofias de trading, assim como psicologia do trading, como se inscrever para receber sempre vídeos novos. Vem na página www.traderprofissional.com.br em grátis, curso de teste grátis, ok? E aqui você coloca o seu e-mail e aonde você conheceu o site, clique em confirmar cadastro ou pelo Facebook ou pelo teu Facebook. Ainda nessa parte grátis, você para fazer vários cursos de análise técnica, Bolsa de Valores e Forex, você clica aqui, curso de Bolsa de Valores Forex e análise técnica, aqui você tem muito conteúdo de altíssima qualidade, totalmente grátis. Para saber mais sobre mim, clique em quem somos nós e aqui você tem todas as informações sobre o CEO do Instituto Trader Profissional. Boa aula! Hoje é videoaula do mês pessoal, vai ser uma videoaula sobre linha de tendência, como traçar as linhas de tendência e o principal. Como usar as linhas de tendência para operar rompimentos e iniciar pontos de entrada operacionais, utilizando análise fractal. O que é análise fractal? Você vai analisar o mercado como se fosse um fractal. Basicamente um fractal, não tem como eu dar uma aula de fractal aqui, mas é um objeto que pode estar na natureza, pode ser um ser vivo ou não, mas ele repete os seus padrões em pedaços menores. Então, o gráfico superior, o mercado ele é um fractal. No gráfico, por exemplo, de 4 horas, esses mesmos movimentos do gráfico de 4 horas se repete no gráfico inferior de 5 minutos. E o gráfico inferior influencia no gráfico de 4 horas, o de 5 minutos, e o gráfico de 4 horas influencia no gráfico de 5. Então, a gente tem essa dinâmica fractal do mercado, é uma natureza do mercado e a gente usa isso em nosso favor. Então, como usar as linhas de tendência e como traçar as linhas de tendência? Então, em primeiro lugar, muita gente traça as linhas de tendência em qualquer fundo, se é uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa. Linhas de tendência, aqui no MetaTrader a gente tem aqui em inserir linhas de tendência, tá? Ele tem a linha vertical e a linha horizontal. A gente vai usar a linha vertical para a gente identificar pontos de cruzamento do gráfico inferior, para a gente analisar a eficácia desse método que eu vou estar ensinando para vocês. E aqui a linha de tendência para a gente traçar nos fundos ou nos topos da linha de tendência. Então, linha de tendência de baixa, tá? Então, primeiro o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o que é um pivô. Então, quando faz um fundo, faz uma correção para cima, onde o topo, ele não supera o topo anterior, praticamente, e rompe esse fundo. Então, a gente tem um pivô de baixa. Esse topo aqui, depois que rompeu esse fundo, é um topo confirmado. Então, a gente tem que traçar as linhas de tendência em topos confirmados. Por quê? São resistências, no caso, de tendência de baixa, resistências comprovadas, resistências significativas, porque é estatisticamente comprovado isso. Então, no próximo topo confirmado, eu vou traçar a linha de tendência. Eu não vou sair traçando a linha de tendência em qualquer fundo, ou em algo que pareça... Eu não vou traçar uma linha de tendência de baixa em qualquer topo, aliás, ou em algo que pareça um topo. Então, aqui fez um fundo, corrigiu, rompeu esse fundo, vai virar um pivô de baixa. Virou um pivô de baixa, aqui é um topo confirmado. Então, aqui já é um ponto para eu iniciar o uso de linha de tendência. Daí, qual é o próximo pivô e qual é o próximo topo confirmado do próximo pivô para a gente traçar a linha de tendência? Aqui fez um fundo, houve uma correção, esse topo é menor do que o topo anterior, se romper esse fundo, vai virar um pivô de baixa. Rompeu o fundo, virou um pivô de baixa? Então, aqui é um topo confirmado, que é o ponto para a gente iniciar o desenho das linhas de tendência. Então, a gente vai pegar a linha de tendência aqui, desse ponto até esse, a gente tem o traçado da linha de tendência. Então, veja que aqui também fez um topo, veja que ele respeitou a linha de tendência. Por quê? Porque tem essa lógica de que as linhas de tendência são pontos de resistência futuros, prováveis e estatisticamente viáveis, que acontecem no passado, se repete no passado e tendem a acontecer no futuro, se você usa essa regra dos topos confirmados, que eu acabei de falar aqui. Então, a gente tem, certo? Veja que estatisticamente, se você fizer isso em outras tendências de baixo, você vai ver que existe um respeito, muitas vezes, de novos topos para essa linha de tendência, quando? Para essa linha de tendência de baixo, quando você usa essa regra do topo confirmado. Daí, aqui houve o rompimento. Então, houve o rompimento, a gente vem e vamos traçar aqui esse ponto de rompimento, para a gente analisar no gráfico inferior, que se tem uma linha de tendência, é uma resistência. Se uma resistência é rompida, ela vira suporte. Então, é um ponto ideal para a gente iniciar uma compra. Só que isso é forte e ideal no gráfico inferior. No gráfico atual, o movimento pode ser pequeno. Não é recomendável você trabalhar, pelo menos na minha experiência, rompimentos de linhas de tendência no gráfico que você está traçando a linha de tendência. É preferível você usar o conceito de fractal, ir para o gráfico inferior e fazer as operações ali. Porque os sinais nos gráficos inferiores, com base nos sinais de rompimento do gráfico atual, de 4 horas, é muito mais forte. Certo? Então, se você vai operar o diário, você vai analisar isso no semanal. Se você vai operar no 5 minutos, você analisa o de 4 horas, como eu estou analisando aqui. Então, aqui foi o ponto de rompimento da linha de tendência, com base nos conceitos já explicados. Então, indo para o gráfico de 5 minutos, pessoal, a gente tem a linha de tendência traçada lá no 4 horas. A gente sabe que futuramente, depois de dois topos confirmados, e traçamos a linha de tendência em dois topos confirmados, a linha de tendência tende a ser uma resistência, então a gente vê que o preço tinha dificuldade para passar. Certo? Então, poderia ser um ponto de venda, próximo aqui da linha de tendência. No day trade, eu poderia estar operando reversão de tendência. Então, aqui a gente tinha uma tendência de alta. Próximo da linha de tendência, a gente poderia estar fazendo operação vendida. Aqui fez um oco, né? Então, outro padrão, vou colocar aqui mais perto. Veja que aqui fez um oco, que é um padrão de análise técnica. Então, poderia estar operando vendido nesse oco e depois fez uma tendência de baixa. Lembrando que é day trade, então as tendências são pequenas. Mas, o seu lucro vai ser significativo, visto que você vai estar usando um manejo de risco adequado para day trade, que é menor do que no 4 horas, claro. E houve o rompimento da resistência. Quando uma resistência é rompida, ela vira suporte. Veja que o preço voltou exatamente para a linha de tendência, fez um padrão de candlestick, que é chamado de arame de topo, arame de fundo, que é um padrão de alta. E também, dentro do arame de fundo, tem um martelo positivo. Então, a gente tem uma sobreposição de candlestick. E exatamente na linha de tendência aconteceu o sinal de candlestick. E houve a tendência de alta depois. Então, veja como a gente pode utilizar linha de tendência com eficácia. Só que o ideal para usar essa técnica é você usar com base nessa análise fractal. Ou seja, o gráfico superior, você traça a linha de tendência com base nos conceitos já explicados e vai para o gráfico inferior. E com base no conceito de resistência futura e suporte futuro, se romper vai virar um suporte futuro, como eu já expliquei aqui. Se não romper é um ponto de resistência, podemos iniciar operações vendidas, operações de reversão de tendência, como aconteceu aqui. Então, quando a gente usa o gráfico superior como base para a gente iniciar operações, o nosso poder operacional é significativo. O mesmo conceito para a tendência de alta, só que de maneira invertida, é usado para fazer linhas de tendência de alta. Então, a gente tem aqui um fundo. A gente fez um fundo aqui. Primeiro, o conceito de pivô de alta. Então, fez uma onda. Houve a correção. O fundo é maior do que o fundo anterior. Se romper o topo, vira um pivô de alta. Então, rompeu esse topo, vira um pivô de alta. Aqui é um fundo confirmado. Então, posso utilizar isso aqui para traçar a linha de tendência de alta. Mas eu preciso de mais um pivô de alta. Então, aqui fez um fundo. Se romper esse topo, de fato, vai ser um pivô de alta. E aqui vai ser um fundo confirmado. E aqui houve o fundo confirmado. E houve aqui um rompimento da linha de tendência exatamente aqui. Então, a gente vai lá para o gráfico de 5 minutos, analisar o que aconteceu ali. E se romper a linha de tendência, absolutamente nós temos uma probabilidade de suceder uma grande resistência, uma possível tendência de baixa. Só que no gráfico inferior, a gente tem fortes tendências. No gráfico que a gente trabalha as linhas de tendência, os sinais não são tão válidos assim. Por isso que a gente tem que usar essa... Por isso que eu prefiro usar o conceito de análise fractal para a gente estar detectando as melhores oportunidades. Então, veja que a linha de tendência aqui, no gráfico de 5 minutos, tracendo no 4 horas mais uns 5 minutos, nós temos essa visão. Certo? E veja, exatamente aqui houve o rompimento. Então, veja que depois de acontecer o rompimento, veja que quando o preço bate aqui de novo, era um suporte. Quando rompeu o suporte, vira resistência. Veja que quando bateu exatamente na linha de tendência, então já era um ponto de possível... Iniciar possível operação de reversão de tendência. Então, isso serve como análise para você tomar a decisão para operar reversão de tendência. E veja que aqui a gente tinha várias questões, vários eventos de que o preço bate exatamente aqui na linha de tendência, que antes era de alta. E quando foi rompido, foi eliminado e virou resistência. Então, veja que o preço bate aqui, tenta reverter a tendência, bate aqui, tentou reverter a tendência. Certo? Então, o trader pode iniciar uma operação de reversão de tendência ou quando tiver algum sinal de que a tendência iniciou de baixa, com base nesse conceito de que a tendência estava fraca porque rompeu a linha de tendência de alta e virou tendência de baixa e o preço respeitou a resistência futura causada pelo rompimento da linha de tendência de alta e virou resistência ou a linha de tendência. Então, você pode tomar a decisão de iniciar uma operação vendida. Então, você poderia estar iniciando uma operação vendida de reversão de tendência com base nisso. Só que isso tem que ser usado para gráficos inferiores com base nas linhas de tendências e esse comportamento de rompimento dos gráficos superiores. Certo? Então, isso é uma técnica que eu revelo. Eu não preciso usar isso na minha metodologia, mas isso funciona. Você pode utilizar isso para você estar fazendo sua análise. Faço esse compartilhamento de conhecimento grátis para vocês. Então, pessoal, no meu site, vou finalizar a aula aqui por aqui. Espero que tenham gostado. Compartilhem se você gostou da aula. Achou que realmente é uma técnica que raros traders revelam. Eu descobri essas estatísticas e realmente funcionam. Podem usar que realmente funcionam. Podem compartilhar se vocês gostaram do vídeo. E o principal, no meu site, vocês entram lá. Traderprofissional.com.br Tem vários cursos grátis. Tem cursos profissionais com metodologias comprovadas que você pode comprar ou não. Não precisa comprar nada. Só que tem muito conteúdo grátis. E se você está interessado em conteúdo interessante, sem dúvida, no meu site você vai achar. Obrigado, pessoal. Até mais.